Eu te ouvir e nem te olhar, tenho amor de mar, não posso tocar, eu te ouvir e nem te amar, mas eu te amo. Tira uma fila, filha de amor, não dá pra ficar, não dá pra ficar, eu quero esquecer, mas te vejo, você. Eu te ouvir e nem te olhar, tenho amor de mar, não posso tocar, eu te ouvir e nem te amar, mas eu te amo. Tira uma fila, filha de amor, não dá pra ficar, eu te amo. Tira uma fila, filha de amor, não dá pra ficar, eu te amo. Tira uma fila, filha de amor, não dá pra ficar, não dá pra ficar, eu te amo. Tira uma fila, filha de amor, não dá pra ficar, eu te amo. Obrigado.